Todas as feridas dessa vida Cicatrizam com o tempo sem medida Não importa o quanto você caia O importante é você se levantar O amor não vai nos abandonar É a tristeza que nos causa a dor Mas a esperança vem pra nos confortar O ombro amigo nunca faltará Eu ouvia você falar Coisas que não vão se apagar Um dia a gente vai se encontrar Por telepatia eu sentia Que mesmo distante você me protegia Contigo meu destino sempre teve uma saída Tu és o meu caminho, minha verdade e minha vida Pode estar até tão distante de mim Tu és o meu herói, estou te sentindo aqui A sua presença me traz alegria O que me ensinou virou sabedoria Eu ouvia você falar Coisas que não vão se apagar Um dia a gente vai se encontrar Se encontrar Eu ouvia você falar Coisas que não vão se apagar Um dia a gente vai se encontrar Se encontrar Coisas que não vão se apagar E as feridas dessa vida Cicatrizam com o tempo sem medida Não importa o quanto você caia O importante é você se levantar O amor não vai nos abandonar É a tristeza que nos causa a dor Mas a esperança vem pra nos confortar O ombro amigo nunca faltará Coisas que não vão se apagar Eu ouvia você falar Coisas que não vão se apagar Um dia a gente vai se encontrar Se encontrar Eu ouvia você falar Coisas que não vão se apagar Coisas que não vão se apagar Um dia a gente vai se encontrar Se encontrar Coisas que não vão se apagar Coisas que não vão se apagar Coisas que não vão se apagar E aí Encontra Todas as feridas Cicatrizam com o tempo sem medida E aí